Distribuição Focus Films Onde Nasce o Amor Onde Nasce o Amor Espere, rapaz. Não vale a pena, chefe. Vamos voltar. Parece que desistiram. Já estou cansando disso, Danny. É, mas foi divertido ver o garotão lá chamando a mamãe. Um dia a sua boca ainda vai te colocar em grandes apuros. Sendo um apuro que eu possa me safar. Os cavalos têm que descansar. Vamos montar um acampamento. Baseado no livro de Janet Oak. Versão Brasileira Lúminos, São Paulo. Uma dúzia de ovos bem fresquinhos. Obrigada, Dona Eva. Ellen. Sheriff Holden, o que te traz aqui? Eu estava aqui perto e pensei em ver você e a Cassie. Estamos bem. Quer um pouco de água? Não, tenho que fazer a minha ronda. Vocês querem ajuda? Não se preocupe. Nós estamos dando conta sozinhas. Muito bom. Mas suas visitas são sempre bem-vindas. Meu cotovelo estava doendo. Acho que está vindo uma tempestade por aí. Mesmo? O céu está limpo, xerife. Meu cotovelo nunca mente. Prefiro estar preparado. Melhor fechar as janelas, hein? O que vamos ter para o jantar? Por que não se mexe e vem dar uma olhada no menu? Tem muitas opções. Nas colinas da Califórnia estão cheias de ouro. E quando eu encontrar, eu vou me mudar para Oregon. Comprar um belo rancho do tamanho de Delaware. Ter uma bela esposa, uma família. E você? Eu quero passar por São Francisco. Indo para a China. China? Fazer o que na China? Sempre quis conhecer a grande muralha deles. E depois, quem sabe... Vai caçar ou eu vou ter que fazer tudo. Você parece a minha mãe. Você pode construir um abrigo. O pior sempre fica para mim. Isso não é justo. Bom, alguém tem que fazer isso. Faça o que quiser. Eu vou atirar um cochilo. Quando eu ficar rico, eu vou ter um mordomo para fazer tudo para mim. Cassie! Cassie! Ellen, eu estou aqui. Onde você estava? Pensei que estava lá no jardim. Ai, não fica brava. Eu terminei lá no jardim e fui levar flores para a mamãe e para o papai. Eu sei que parece bobagem, mas eu fiquei conversando com eles um pouco. E sabe, perdi a hora. Não é bobagem. Eu converso com eles também. Conversa? Claro que sim. Parece que tem uma tempestade vindo. É melhor recolher a roupa e levar o gado para o curral. É melhor recolher a roupa e levar o gado para a mamãe e levar o gado para a mamãe. Ele ainda está de pé. Como você pode sentar e costurar quando o mundo lá fora está desabando? Eu prometi para a senhora Banks que iria entregar a saia amanhã. E se estiver chovendo? Vai secar os pratos. Isso vai te distrair um pouco. Cassie, é apenas um trovão. Desculpa, eu vou ser mais cuidadosa. O trovão me assustou. O jardim está destruído, mas ainda podemos salvar os tomates e as abóboras. Vai demorar um pouco para consertar tudo. Que bom que você lembrou de eu colocar o gado no curral ontem à noite. Pelo menos só as galinhas fugiram. Ai, por onde começamos? Consertar o celeiro, reunir as galinhas. Temos que ir até a cidade para que eu possa entregar a saia da senhora Banks. Vamos colocar esse lugar em ordem. Antes de tudo, precisamos ir até a cidade para comprar as coisas que estão faltando. Bom, eu posso ficar aqui e limpar o jardim. Cassie, você vem comigo. Ellen, você é minha irmã mais velha, não minha mãe. E? Não é certo as irmãs mais velhas darem ordem às irmãzinhas menores. Muito bem, Cassie. Poderia me acompanhar até a cidade hoje? Eu adoraria. Podemos comer uma torta de maçã? Quando terminarmos de cuidar dos negócios. Cassie Barlow, você está me fazendo chantagem? Eu sou sua irmã. Ai, vou pegar as galinhas. Ferreira. Eu sei agora, vamos lá. Eu sei, estou feliz. Eu escrevi um bairro para isso. Eu estaria de exatamente um bairro pra facilitar a partir do outro caminho. Eu sei que vai... Não será que vai des zeus para爸爸06. Eu estamos aqui. Muito bem, essa foi a última. Agora vamos comer a torta? Bem. Acho que você merece. Bem, vamos comer sua torta de maçã. Ellen, Cassie, é muito bom ver vocês aqui na cidade. Bem, xerife, parece que seu cotovelo estava certo de novo. Meu cotovelo nunca erra quando se trata do tempo. E como ficou o seu sítio? Digamos que ele sofreu um pouquinho. E agora estão procurando alguém para consertar, é isso? Estou procurando alguém pela redondeza e posso pagar pelo serviço. Tem precisado de ajuda já há algum tempo? Eu acho que sim. O problema é que com a febre do ouro, todos os homens foram para a Califórnia. Não preciso te lembrar disso, não é? Desculpe. Não quis fazer você se lembrar do Jake. Essa lembrança já está apagada. Bom, se eu souber de alguém, eu te aviso. Fico agradecida. Disponha. Então, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode trazer os cavalos, já está pronto. Café da Millie, cozinha caseira. Parece bom pra mim. Foi o que eu disse. É, falei mesmo. Senhoritas, bom dia. Vamos comer. Comporta-se. Querem mais alguma coisa? Não, obrigada, Millie. Onde está a Rosa? Ela precisou sair pra comprar farin. Acho que não deve demorar. Millie, eu quero saber das novidades da cidade. Tem um tempinho? Bem, assim que a Rosa voltar pra loja. Senhoras? Minha nossa, quantas donzelas bonitas por aqui. O que vão querer, rapazes? Eu quero comida. Um prato bem servido. Estamos viajando há alguns dias e estamos com fome. Cassie, pare de olhar, não é educado. Bem, o especial de hoje é frango com bolinhos. Parece bom. É, eu quero duas porções. Tá bom, três porções especiais e pra beber? Água, está ótimo. Obrigado. Tá certo. Bem, isso que é uma cidade tranquila de verdade. Eu estou odiando isso aqui. Escuta, muitas pessoas gostam daqui. Mas eu não. Eu gosto mesmo de agitação. Senhoritas, bom dia pra vocês. Ah, não quero ser rude. Meu nome é Daniel Whittaker. Me fale seus nomes. O que eu acabei de falar, hein? E eu estou sendo bonzinho. Elas estão sendo rudes. Olha, vamos comer e sair daqui. Olha, estou sendo muito gentil com vocês. Será que poderiam me dar pelo menos um olá em troca? Olá. Pois não. Você queria um olá. Eu te dei um. Eu estava falando com as moças. Mas parece que elas não querem conversar com você. Deviam cuidar das suas vidas. Senhoras, não precisam ficar com medo. Daniel, não quero nenhum problema. Eu também não. Mas parece que esses dois querem. Não, não queremos problemas. Mas se você insistir, podemos ir lá fora. Só prestem atenção. Se eles saírem agora, ninguém se machuca. João, Samuel, o que está acontecendo? E o que vai ser? Brigar? Vou sair daqui. Parem com isso. Parem. Estão destruindo tudo. Eu trouxe a farinha. Vou atirar em quem der o próximo soco. Na verdade, acho que não vou esperar nada. Posso atirar logo em vocês. Coloquem as mãos para cima e sentem. Mas, xerife, esses dois... Só senta. São novos na cidade. Já chegaram fazendo confusão. É o que o povo diz. Sabe quem são? Eles sentem. Deviam prendê-los. Deviam prendê-los. O que aconteceu aqui? Eu estava na cozinha. Ellen veio me chamar e disse que eles estavam brigando. Vamos resolver isso, rapazes. Cadê ele? Vamos, podem entrar. Não, não. Nossos cavalos estão lá na rua. Não se preocupe com seus cavalos. Vou levá-los para o estábulo. É claro que vão ter que pagar por isso. Fiquem à vontade. Isso é uma injustiça, xerife. Os outros dois são tão culpados quanto nós. Disseram que o seu amigo aí deu o primeiro soco. Eles me provocaram. É tudo o que tem a dizer? E você? O que você tem a dizer? Nem pude comer. Estou com fome. Vou falar com o Millie sobre isso. Será não se importar com o que aconteceu. Muito obrigado, xerife. Você não comeu? É tudo o que tem a dizer agora que estamos presos aqui? O culpado é você. De novo. E sabe disso. Qualquer vento que soprar, isso vai cair. Por isso temos que cavar mais antes de colocar isso. Você e eu não sabemos como cavar buracos. Vamos aprender. Pegue o martelo e os pregos. Vamos consertar isso e colocar os cavalos de volta no curral. Ai. Por que Deus deixou a tempestade destruir nossas coisas? Papai dizia que culpamos muito a Deus e ao diabo pelas coisas que acontecem conosco. Às vezes as coisas têm que acontecer. É a ordem natural das coisas. Às vezes eu fico tão confusa. É por isso que devemos ter a fé de uma criança. Foi divertido, Namily, hoje. Aquilo não foi divertido. E o que foi pra você? Rudes, brutos, grosseiros. Me ajude a levantar isso. Olá, Rosa. Olá, xerife. A mamãe mandou para os rapazes. Pode entrar. São inofensivos. Olá, senhorita. E você é? Eu sou Rosa, filha da Millie. Ah. Parece estar ótimo, Rosa. Mamãe está muito brava com vocês por destruírem a loja. Mas ela fez isso pra vocês. De qualquer maneira, disse que era o mais certo a fazer. Obrigado. Somos muito gratos. Obrigado, Rosa. Uma notícia boa. Nosso frango e os bolinhos. Se quiserem água, podem chamar o guarda no torno. E quando acabar de comer, passem os pratos por baixo da porta. Vejo vocês amanhã. Ei, xerife. O que vai acontecer conosco? Depende. Depende do quê? Se forem culpados, vão pagar os danos e uma multa. Quais são os danos? Eu ainda não calculei tudo. A janela que foi quebrada, eu tenho que ver quanto fica o vidro novo, mais os reparos. Além de uma mesa. Uma cadeira ou duas. Somos suspeitos, não culpados. Bom, quando o juiz chegar, vamos ter audiência aqui na cadeia. Quando o juiz chegar? É, juiz itinerante. Ele cobre outras cidades. Deve voltar em uns 30 dias. E eu não vou esperar aqui por um mês. Então é melhor se declarar culpado. Mas isso é injusto. Eu não sei como funciona aqui, mas isso não é justo. Eu me declaro culpado. Não, não somos. Olha, Eu acho que precisam conversar sobre isso. Boa noite. Não é justo, pai. Nós não somos culpados. Você deu o primeiro soco. Olha, não temos dinheiro conosco. Como acha que vamos pagar uma janela nova? Bom, Podemos trabalhar para ela. Não, eu, amigo. Eu tenho muitos planos para mim. Lugares para ir, Coisas para fazer. Não sei se percebeu, Mas estamos presos. Não vai ser essas grades que vão me manter aqui. Você nunca foi preso antes. Do que está falando? Você não tem imaginação, Clark. Nunca teve Parte de seu charme, eu acho. Vê se come E deita. Vê se come Vê se come Eles vão te matar. Tarde demais, Venha comigo. Acha mesmo que vai se safar desse jeito? Use a cabeça uma vez E vamos pagar a dívida. Não vende tão longe Para ficar sentado atrás das grades. Se não fugirmos agora, Nunca vamos ir para a Califórnia. Cresce e vira homem. Boa sorte, Clark. Quando chegar no Oeste, Você ainda estará sentado aí. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Sim, o Jake. Sente falta dele? Tento não pensar nisso. Já faz mais de dois anos e não se tem notícias dele. Será que morreu? Eu não sei. Bom, se estivesse vivo, ele teria escrito alguma carta lá dos campos de ouro. Quando terminamos foi bastante doloroso. Quando nos separamos de quem amamos, fazemos qualquer coisa para esquecer. Ele foi seu amor verdadeiro? Precisa de anos de convivência para se ter certeza. O verdadeiro amor nasce da experiência, não da mágica. Agora, acha que vou encontrar meu amor verdadeiro? Sim, você vai. Mas primeiro precisa me ajudar a limpar o jardim. O que tem a dizer sobre isso? Bem, quando eu acordei, fui vê-los e a porta estava aberta. Um fugiu e o outro ficou sentado. Só isso? Foi o que houve. Eu vou te dizer o que houve. Você dormiu e um prisioneiro fugiu usando um garfo. Eu devia te trancar naquela cela. Saia daqui, eu decido o que faço com você mais tarde. Sr. Clark Davis, parece que você está sozinho. Acho que sim. O Sr. Whittaker. Invadiu o estábulo, pegou o cavalo e foi para fora da cidade. É, parece que foi isso. E suponho que não saiba nada sobre isso. Estou aqui, não estou? Sim, está. Estava dormindo. Você e o guarda noturno. Eu acordei. Daniel destrancava a cela. Eu tentei falar com ele. Acha que vai capturá-lo? Questão de tempo. Ele vai acabar sendo preso em outro lugar. Se o diabo não levá-lo antes, ele nem vai ter o nome numa lápide. Somos amigos desde criança. Cuidado com quem chamar de amigo. Me declaro culpado. E agora? Por perturbar a ordem pública, são 10 dólares. E os reparos da loja sairão por uns 30 dólares. Eu tenho R$ 1,50. Isso paga três semanas do seu cavalo no estábulo. Eu vou pegar café para você, já que vai ficar aqui. Xerife, espere. O que foi agora? Teria como eu trabalhar para pagar? O que foi agora? Me senti, posso falar com você? É sobre a forma de pagamento dos estragos na sua loja. Pode falar, Xerife. Sente-se. Estão se declarando culpados? Onde está o outro? Fugiu ontem à noite enquanto o guarda estava dormindo. Pela manhã, ele estava sentado lá. E a cela aberta. E por que ele também não fugiu? Acredito que ele seja um rapaz responsável, que gostaria de se redimir com você e com a cidade. E é sobre isso que eu vim falar com você. Estou ouvindo. Estamos chegando já. Posso saber onde estamos indo? Não. Posso saber ou não quero falar? Sítio dos Barlow. Ellen Barlow vive lá com sua irmã Cassie. Ela estava procurando por mão de obra. Não podem pagar muito, mas vai ajudar a pagar o estrago que fizeram. Duas mulheres vivendo sozinhas? O pai morreu nesse inverno e a mãe morreu dando a luz a Cassie. Não tem medo de que eu fuja? Quero a sua palavra que vai ficar. Tenho a minha palavra. A sua palavra basta para mim. Mas se fugir, eu vou te encontrar e talvez matar você. Pode acampar lá em cima. Perto do trabalho e longe das mulheres. Vai se concentrar em pagar o que deve. Ellen! Cassie! Ellen, o xerife Holden. Olá, xerife. Bom dia, xerife. Ellen. O rapaz com o xerife não é o que destruiu a loja da Millie? É, parece que sim. Xerife, o que podemos fazer pelo senhor? O que eu posso fazer por vocês? Ellen Barlow ou Cassie Barlow? Conheça Clark Davis. A solução para os problemas de mão de obra. Xerife Holden, não quer entrar para conversarmos em particular? Sim, é claro. Cassie. Não deixe ele fugir. Você e os outros rapazes destruíram a loja da Millie. Sim, destruímos. Sinto muito sobre isso. Foi uma boa luta. A melhor que eu já vi. Tá bom, a única que eu já vi. A Rosa também. Rosa é a filha da Millie. Cassie, segure o cavalo. Pare de falar. Por que trouxe esse criminoso aqui? Ele não é um criminoso. Então o que é? Ele é um homem honrado que vai trabalhar para você para pagar a Millie e a lei. Começou uma briga, não posso confiar nele. Sabe que ele não começou a briga? Millie e você confirmaram isso. Esse não é o ponto. Sim, esse não é o ponto. Eu sei ser justo quando tenho que ser justo. E o rapaz tem um ótimo caráter. Você só o conhece por um dia. O outro fugiu da cadeia essa noite. Ele ficou para pagar os danos que fez. Isso me diz muito sobre seu caráter. Encontre outra pessoa. Ellen Barlow, você é tão teimosa quanto seu pai. Além disso, não há mais ninguém. Você precisa da mão de obra dele. Tudo bem. Mas vamos fazer um teste. Uma semana de cada vez. Tirando o que ele já pagou, ele deve R$ 38,50. O que ganhar no mês deve cobrir essa dívida. Diz que ele poderia acampar lá em cima do morro. Obrigado, Cassie. Por nada, xerife. Já está indo? Eu tenho que ir. Não se preocupe. Passo aqui para ver como está de vez em quando. Tchau, xerife. Fique longe dos problemas, Cassie. Você também, xerife. Vamos. Cassie. Gostaria de dizer que é um prazer conhecê-las. E eu realmente agradeço esta oportunidade. Olhe, senhor. Qual é o seu nome? É Clark. Clark Davis. Senhor Davis, eu não estou confortável com o senhor aqui pelas redondezas. Mas precisamos de mão de obra. E o senhor precisa trabalhar. Algo contra mim? Ouvi o seu amigo dizer que ia para os campos de ouro. E o que há de errado com isso? Sonhadores. Procurando arco-íris em busca de ouro. Riqueza fácil. Mas há ouro lá. Se quer trabalhar aqui, é melhor começar. A metade do dia já foi. Se vou pagar o seu dia, espero que trabalhe o dia inteiro. Sim, senhora. Terá os dias trabalhados. Onde eu começo? Tem muito a se fazer. Pode começar pondo a porta do celeiro. Muito bem. Ela não é tão chata quando a conhece. Não ficarei o bastante para conhecê-la. Tem ferramentas e uma escada no celeiro. E as madeiras estão aqui fora. Vem, eu vou mostrar para o senhor, senhor Davis. Me chama de Clark. Davis era meu pai. Cuidado aí em cima. Eu vou. Obrigado pelo conselho. Você sabe o que fazer? Bom, nós já vamos descobrir. Cassie, vem aqui, por favor. Eu tenho que ver o que ela quer. Precisa de mim? É claro que sim. Eu estou ajudando a no celeiro. Vamos entrar. Quer falar sobre alguma coisa? Acho que é melhor manter a distância dele. Até sabermos quem ele é. Como saberemos quem ele é se mantivermos distância? Não sabemos nada sobre ele, exceto que ele estava numa briga e foi para a cadeia. Agora, por favor, fique longe dele por enquanto. É melhor eu voltar. Ele pode precisar de mim. Cassandra May, você ouviu o que eu disse? Cada palavra, Ellen Louise. Eu espero que sim. As vezes eu tenho que lembrar a Ellen que ela é minha irmã e não minha mãe. Ela se preocupa com você. Eu posso cuidar de mim mesma? Ah, sim, senhora. Claro que pode. Ir para a Califórnia. Isso parece tão incrível. A sua irmã não pensa assim. É, por causa do Jake. Jake? Jake Weller. Ele era o namorado da Ellen. Foi para a Califórnia na febre do ouro há mais ou menos uns dois anos. Ele queria que ela saísse daqui e fosse com ele, mas ela não quis ir. E o que aconteceu com ele? Não sei. Ele nunca escreveu nada. É. Isso atrapalha quem está na busca de ouro. É, com toda certeza. Ele tinha sentimentos muito fortes por ela. É, parece que sim. Escuta, você pode pegar esse touco e colocar por baixo da porta? Obrigado. Você é uma ótima ajudante. Mesmo? Mesmo. Está firme? Acredito que sim. Está assim. Até agora. Está pronto. Bom, é presa nas dobradiças. Isso é o que importa. Cassie, preciso ir até a cidade para entregar uma peça. Vou pegar os cavalos enquanto você se arruma. Não posso ficar aqui? Eu pensei em passar na Miley para o almoço. Você pode ver a rosa. Está bem. Vou pegar os cavalos. Bem, parece que você terminou. Parece que sim. Quer ajuda com os cavalos? Não, não vai ser necessário. Eu posso fazer sozinha. E o que eu faço agora? O curral. Uma das cercas apodreceu e outras três precisam de conserto. As novas estão atrás do celeiro e as ferramentas estão dentro do celeiro. Já vou lá pegar. Eu e a Rosa estamos indo até a loja de doces. Rosa e eu. Está bem. A Rosa e eu estamos indo até a loja de doces. E não se esqueça de conferir se as coisas que eu pedi já chegaram. Voltaram antes do jantar? Sim, senhora. Certo. Tenho que admitir. A briga foi muito divertida. Ah, eu não achei. Então, o que está acontecendo? O rapaz está trabalhando para você? É um teste, uma semana de cada vez. Não consigo confiar em um homem que entra numa briga. O xerife o trouxe até aqui. Parece ser um rapaz muito confiável. Vamos ver. E ele até é um rapaz bonito de se olhar. Millie, por favor. Eu não notei isso. Ah, é claro que não notou. É claro que não é um rapaz bonito de se olhar. Só deixem coisas boas se concretizarem na vida da Cassie. Removam os obstáculos. Mesmo que seja eu. Boa noite, mãe. Boa noite, pai. Boa noite, senhorita Barlow. Boa noite. Quando terminar o que está fazendo, senhor... Senhor Davis, não se esqueça. Tem três que estão soltos. Não vou esquecer. Senhorita Barlow. Sim. Não tive a intenção de trabalhar aqui. Se eu pudesse ter pago a dívida, eu pagaria. Mas dei ao xerife a minha palavra de que pagaria tudo. Onde quer chegar? Sempre fui educado com a senhora. Só peço a mesma educação em troca. Eu sempre fui educada, senhor Davis. Ele é muito esforçado, não é? Não, não é. Ele tem motivos para ser. Quando ele pagar a dívida, ele vai embora. Ele não é como os garimpeiros que conhecemos. São todos iguais. Só querem saber de fortuna e de aventura. Ele cantarola ao trabalhar. Papai sempre cantarolava quando estava trabalhando. Ele não te lembra o papai? Não. Eu só estava pensando. Seu almoço. A Ellen é a segunda melhor cozinheira do mundo. Depois da Millie. É claro, já deve ter comido a comida da Millie. Sim, eu já comi. Obrigado, Kessy. Isso parece muito bom. Se quiser uma bebida, tem uma jarra ali em cima. Parece firme. Está fazendo um ótimo trabalho. Firme como um leão. Alguém foi? O meu pai dizia isso toda hora. Eu nunca ouvi ninguém dizer isso antes. É, eu ouvi dizer que ele se foi. Eu sinto muito por isso. Não, está tudo bem. É bom ouvir isso de novo. Cassie, já terminou preciso de você. Ela não consegue ficar sem mim. É bom ser necessário. Cassie, agora, por favor. Eu tenho que ir. Vá lá dentro e vista isso. Tirei as bainhas de algumas. Por quê? Porque você está crescendo e o vestido está ficando curto. E eu sempre quero o melhor para você. E a festa está chegando. Eu tinha me esquecido. A festa estava certa. Você cozinha bem. Obrigada. Olha como ficou. Cantarulando de novo. Eu estou ouvindo. Não tem nenhuma lei contra isso. Sabe, nesta época do ano podemos ter outra tempestade. Se alguém estivesse acampado, com certeza estaria morto. Está insinuando que eu devo permitir que o Sr. Davis durma no celeiro? Ah, você acha isso? Sua preocupação com o bem-estar dele é algo notável. Isso é um não? Sim, agora vire-se. Eu quero ver suas costas. Vai pensar sobre isso? Ainda esse assunto? Está indo bem, como fazendeiro. Eu não vi você chegando. Meu avô era um oceide. Capturava coelhos pelas orelhas com as mãos. Fazendo a ronda? Não. Eu vim para ver como você está indo. Está tudo bem? Sim, senhor. A Ellen é um pouco brava e tem um gênio forte. Mas é uma boa pessoa. Já vi as características dela, mas não vi a pessoa boa ainda. Vai ver. A Ellen tem se esforçado para manter este lugar e sustentar a Cassie. Eu sei. Eu ainda estou aqui. Pode ficar descansado. Eu sei que é um homem de palavra. E eu nunca descanso. Vai me ver de novo. Eu sei que vou. Eu tenho notícias sobre Daniel Whittaker. Ele foi preso por perturbar a ordem pública ao oeste daqui. E vou enforcá-lo? Talvez sim. A vida é engraçada. Poderia ter fugido com ele e ser preso de novo. Mas você está aqui. É, aqui estou eu. Você faz a melhor torta de maçã desse lado do Mississipi. Qual o problema com a minha torta de maçã? Nada. Ela só perde para dar mil. Você é um doce. Então como vai o ex-recloso? Ele sempre me deixa ajudar. E me trata como adulta. Ao contrário de alguém que eu conheço. Ele parece ser um trabalhador. A Helen é sempre grossa com ele. Ele trabalha para nós e não para sermos amigos. Bom, então deveria ser grossa com mais pessoas. Bem, algumas pessoas merecem. Bom dia. Bom dia. Você está quase terminando o curral. Falta ainda, mas eu estou quase lá. Eu vou buscar flores na montanha. Poderia colher algumas para mim? Claro, quando quiser. Barlow, como é que você está? Bem. Fez um bom trabalho. Obrigado. Meu pai me ensinou a carpintaria. Veio a calhar agora. Então você tem um ofício. Mas decidiu desperdiçar sua vida em busca do ouro. Você pensa que sabe tudo sobre mim, não é, senhorita Barlow? Bem, não entendo como um homem pode deixar sua família e sua casa e sair pelo país em busca de pedras que brilham. Não importa quanto elas valem. Bom, acho que alguns estão buscando uma vida melhor. Outros querem um atalho. Eu busco uma aventura. Bom, e depois? Quando sair daqui? Seguir pelo oeste, pegar um navio em São Francisco e conhecer a China. China? Nova aventura, novos lugares, novas pessoas. Parece que não tem planos para sossegar tão cedo. Um dia eu vou querer sossegar e ter uma família. As galinhas estão bem melhores depois que você chegou aqui. Elas gostam de você. Ah, é? Acho que pensam que eu sou um galo, não é? Há uma festa na cidade nesse sábado. Nunca fui a uma festa. Bom, tem muita comida boa, pessoas e música. E vocês vão? Sempre vamos. Não quer ir conosco? Você tem que perguntar para a Ellen isso. Perguntar a Ellen o quê? Bem, estou esperando. Ele pode ir à festa conosco? Bem, se ele quiser, claro. Não, desculpa. Eu não tenho nenhuma roupa para ir. Acho que posso arrumar um terno para você. Eu não sei se eu fico bem de terno. Você está muito elegante. Se veste melhor que se vestia meu pai. Você está linda. Eu uso o mesmo vestido há mais de dois anos. Desde que Jake me deixou. Cassie me contou sobre ele. Ela devia ficar calada para evitar problemas. Mesmo assim está bonita. Eu só tirei ele do armário por hoje. Ellen. Olha só quem está por aqui. Eu não quero problemas aqui. Nós também não queremos problemas, xerife. Não é mesmo, João? Não, eu só comentei que não esperava vê-lo aqui. Então digam o que querem. Nós só queremos começar de novo. E dizer que nós vamos ajudar a apagar o estrago que fizemos. É mesmo? Tenha a minha palavra. O que passou, passou. Apreciem a festa. Você está muito elegante. Vem, vamos dançar. John, poderia me trazer um ponche? Com prazer. Ellen? Não, obrigada. Eu não quero. Então vamos ter o Sr. Davis amanhã no culto? Convidei ele no caminho para cá. Parece não ser um homem religioso. Minha nossa. Isso é mal. Você acha ele bonito? Sabe o que acho. Eu acho ele até bonitinho. Tá bom. Um pouco mais que bonitinho. Ele é trabalhador. Bom carpinteiro. Agradável e gentil. Ele tem uma boa alma. Só precisa de inspiração. Em breve ele vai embora. Obrigada pela dança, meu senhor. Foi um prazer, madame. Dançou muito bem, Sr. Davis. Deveria dançar com ele, Ellen. Não, Cassie. O rapaz que deve pedir a dança. Bom, convide. Me concede essa dança? Pode ser. Eu vou procurar a rosa. Eles até que formam um belo casal. É mesmo. O rapaz está de partida. Veremos. Quero estar ansiosa para crescer. Já estive ansiosa para crescer. Você já? Claro que sim. Mas sei o que eu quero agora. Tinha tanta coisa que eu achava que era mais importante no mundo. Mas no fim não eram. Quero te pedir desculpas. Você não precisa. Quando você entrou em nossas vidas, eu julguei você. Mas você não é quem eu pensei que fosse. Não precisa se justificar. Deixa eu terminar. Eu acho que... Agora estou conhecendo... Você mesmo. E não só a minha percepção. E eu gosto de você. E eu de você. Cassie, é melhor se apressar. Não podemos atrasar para o culto. Já estou indo. Bom dia. Bom dia. Os cavalos estão prontos. Vi que estão indo para a igreja. Nós não temos uma igreja como em outras cidades. Os cultos são realizados em uma área comum. Entendo. Bom, eu já te convidei antes. Mas vou convidar de novo. Quer ir conosco? Eu aprecio o convite, mas eu tenho que ficar aqui e cuidar do jardim. Todos nós precisamos de fé. Senhorita Barlow, eu não sei o que isso significa. Ter fé é acreditar em algo maior do que nós mesmos. É crer em Deus. Bom, se é só isso, eu vou passar o meu dia fazendo algo mais construtivo. Mas a duração é construtiva, Sr. Davis. É o maior trabalho de todos. Espero que não se importe, mas discordamos sobre isso. Mas eu agradeço o convite. Por nada. Cassandra! Bom dia, Clark. Ai, Cassie, por favor, vamos logo. Eu não quero me atrasar. Eu te ajudo. Nós almoçamos por lá, depois do culto. Então tem que fazer seu almoço. Eu vou fazer. Senhor Davis. Senhor Itaballo. É final de semana. O pagamento. A Millie não foi ao culto? Ela foi. Devia ter dado a ela. Não, isso não é certo. É melhor se você der. Muito bem, obrigado. Sabe, o jatim? Está maravilhoso. Obrigado, é. O tomate e a berinjela, hoje mesmo, podem ser colhidos. Vamos levá-los para a cidade amanhã. Eu vendo tudo o que eu cultivo no mercado. E você pode pagar a Millie. Tudo bem. Eu já estou quase terminando aqui, então vou arrumar minhas coisas e voltar lá para cima. Estamos preparando o jantar de domingo. É um convite? É ruim passar o domingo sozinho, Senhor Davis. Então sou obrigado a aceitar. Senhor Itaballo. Como todos nós vamos jantar nesse domingo juntos, talvez possa te chamar pelo primeiro nome. Tudo bem. É melhor se lavar antes de entrar. É claro, Ellen. Você que escolheu essas flores? Para você, como me pediu. Se importa se eu levasse amanhã quando formos à cidade? São suas, pode fazer o que quiser. Mexer com plantas é muito agradável. Plante as sementes, coloque a água, um pouco de sol e então... De repente, começa a brotar vida do chão. O que disse é tão bonito. Me sinto da mesma forma. Estamos pensando em expandir o jardim, cultivar mais vegetais. Eu posso ajudar com isso. Se a chefe deixar. Eu acho que seria bom. E se plantarmos flores silvestres ao redor do jardim, ficaria bem bonito. Quem vai agradecer? Eu agradeço. É minha vez mesmo. Sr. Davis, quero dizer, Clark, assim está bom para você? Está perfeito. Senhor, obrigada pelo alimento que vamos comer hoje. Obrigada pelo novo amigo, Clark. Por favor, cuide sempre dele. Mesmo ele não acreditando no Senhor, ele ainda é um homem bom e decente. Além disso, por favor, cuide do meu pai e da minha mãe. Da sua amiga, Cassie Barlow. Amém. Viu? Não foi tão difícil. Eu agradeço a hospitalidade. Eu gostei muito da refeição e da companhia. Especialmente da companhia. Você é sempre bem-vindo. Podemos fazer isso de novo? Foi nosso convidado de domingo. Que tal no próximo domingo? Talvez. Cassie acha que estaria mais confortável dormindo no celeiro em vez da montanha? Tem uma cama lá e tudo mais. E teria um teto sobre sua cabeça. Tem certeza? Ela ofereceu. Claro que tem certeza. Bom, acordaria cedo para colher os vegetais e levá-los para a cidade. Eu vou ajudar. Depois das suas tarefas. Depois das minhas tarefas. E obrigado mais uma vez. Não há de que. Cantarolando de novo. Sim, estou ouvindo ele. Vá cuidar dos pratos. Vai me ajudar ou sou sua escrava? Vá cuidar dos pratos. Vá cuidar dos pratos. Sai. Sai. Bom, melhor do que dormir no chão. Bom, elas murcharam um pouco. Espero que ela goste. Mulheres adoram flores. Murchas ou não? É a intenção por trás delas que conta. Encontro aqui com o meu filho. Nós iremos ao mercado e depois vamos ver umas coisas. Em uma hora aqui? Uma hora está ótimo. Até lá então. Para quem serão as flores? Eu não sei. Talvez alguma namorada. Ele disse ela. Ellen, está só curiosa ou está com ciúmes? Ciúmes? Claro que não. Só estou curiosa. Vamos lá no mercado para ver umas coisas que eu pedi. E depois vamos passar na mêle. Estou pensando na terça-feira. Obrigado. Mãe, é melhor você vir aqui. Vocês podem continuar comendo. Rosa, você pode ir ao fogão? Sim. Ah, isso é para você. Desculpe, vocês estão um pouco murchas. Nada que um pouco de água não resolva. Eu nunca lhe pedi desculpas, mas... Eu peço agora. Bem, se você precisa. Desculpe as aceitas. Essas flores são muito bonitas. Ah, Cassie escolheu. Você e Cassie se dão muito bem. Sim, senhora. Muito bem. Não gostaria de se sentar. Comer um pedaço de torta. Eu não quero tomar muito seu tempo. Elas estão me esperando. Foram fazer compras. Bom, elas estão comprando. Vão demorar um pouco. Vem. Rosa, pode me trazer uma torta de maçã? Sim, senhora. Também trouxe o seu pagamento. Você é um rapaz de princípios. Meu pai foi um homem de princípios e muito responsável. Antigamente, eu diria para você esquecer. Eu perdi muito dinheiro assim. Mas a vida me ensinou a exigir o que é meu e doar com alegria. Então, eu vou exigir esse dinheiro que é meu e te dou um pedaço de torta. É muito gentil da sua parte. Não, não é. Eu recebi o único dinheiro que você tinha, então não poderia pagar por ela. Rosa, me faria o favor de ir lavar a louça. Sim, senhora. Adolescentes, cheias de curiosidade e mistérios. Minha vida está muito confusa, senhora Millie. Mudou muita coisa, não é, Clark? Ela está sempre mudando os planos que fazemos. Isso é um fato. Seja diligente. Dê tempo para a sua vida. Nunca se sabe o que te espera na próxima esquina. Que bom que vocês chegaram. Clark e eu queríamos saber onde estavam. Se eu soubesse que ele vinha para cá, estaria vindo com ele. Ele me trouxe aquelas flores ali como... pedido de desculpas. Isso foi muito gentil. A Rosa está na cozinha. Ellen, venha se sentar. Eu vou esperar lá com os cavalos. Não, fique. Está tudo bem. Está quente lá fora. Eles devem estar com sede. Muito obrigado pela torta. Parece que eu assustei. Ele é um homem muito bom. Não como os outros que se foram com a febre do ouro. Ele é responsável. De certa forma, sim. Tem uma grande diferença entre... ter uma queda por alguém e... realmente estar apaixonada. Sequei as sementes, como você disse. Agora só falta eu pegar as sementes silvestres lá na montanha. Cuidado com a grama alta. Tem cascavelhas nessa época do ano. Está bem. O jardim vai ficar lindo. Ela está muito animada com o jardim. Obrigada. É um prazer. Pronto para plantar? Sim. Eu vou arar mais um pouco. Depois eu vou adubar a terra. Regar por uns dias e plantar. Você sabe muito sobre plantação. Só as coisas básicas. Você lê bastante? Sim. Aprendi com meu pai. Ele tentou me ensinar a ser um homem educado. E gostava dele? Muito. Minha mãe também. Tivemos problemas quando eu era criança. Mas nada que ele não resolvesse sem me matar. Isso seria terrível. Você não estaria aqui cavando a terra e mexendo com esterco. Seu pai era engraçado? Sim. O meu também. E sente falta? Sinto. Quase todo dia. Às vezes eu ouço ele rindo. E eu me viro esperando que ele esteja lá. Boba, né? Não. Você não é boba. São as memórias. As memórias são as maiores heranças. O seu pai disse isso? Ele aprendeu com a minha mãe. Tente me lembrar das coisas boas. Que as ruins se vão. E não voltam. Dama. Devolve. Sua vez. Eu não faria isso. Eu sei o que está pensando. Sabe, é? Cassie está criando laços. Cassie disse à Rosa que Clark Davis lembra seu pai. Eu já sabia disso. Ele vai partir em breve. Vai pra Califórnia seguir seu sonho. Ele não é como os outros. O quê? Você mesma disse isso. Minha nossa. Millie. Não tire conclusões precipitadas. Você está doce com ele. Não. Eu não estou sendo doce com ele. Eu não tenho tempo e nem interesses nessas coisas. Ele é um bom homem. As coisas vão ficar difíceis quando ele se for. Você tem que pensar na Cassie. Ela nunca conheceu a mãe e perdeu o pai. Vai sofrer quando ele se for. Você viu a Cassie? Ela disse que ia colher flores e visitar seus pais. Sabia disso. É reconfortante. Quando ela tem um tempo, ela sempre vai pra lá. Ela se tornou muito apegada a você. Ela é muito especial. Em breve saudará suas dívidas aqui. Espero que sim. E você vai para o oeste? Califórnia? Esse é meu plano há muito tempo. Acho que não será fácil para Cassie. E não será fácil para mim. E você? Aqui tenho eu. Minha mãe dizia que quando se responde a uma pergunta com outra pergunta, só está dando a resposta. Você deve estar com fome. Vou trazer seu almoço. Acha que Deus fica bravo com o Clark porque ele trabalha no sábado? Acho que Deus não pode ter rancor. Só os seres humanos que podem sentir esse tipo de coisa. Como foi o culto? Foi maravilhoso. A Millie fez pudim de pão como o prato do dia. Estava delicioso. Ela perguntou de você. E a Rosa também. Cassie, vá lá dentro se trocar. Coloque o frango na farinha que eu já vou lá para preparar as batatas. Seu dinheiro. Está tudo bem? Sim. Obrigado. Por? Pelo dinheiro. Mas você mereceu. Queria pagar mais. Está muito bom. É domingo. É verdade. Você quer jantar conosco? É um convite? Você lembra do que sua mãe dizia sobre responder a uma pergunta com outra pergunta? Sim. Adoraria jantar com vocês. Vá se lavar. Tenho que fritar o frango. Vou soltar os cavalos para você. E depois? E lá estava o Daniel. E eu atrás dos ladrões de túmulos. E o caminho estava tão escuro que não conseguia ver os meus pés. Estava com medo? Só um pouco. Os ladrões estavam com sede. Então deixaram o cadáver na estrada e foram beber um pouco de água no riacho. E depois o que houve? O Daniel e eu pegamos aquele pobre cadáver e o jogamos numa vala. E então Daniel se deitou bem desse jeito. E ele se deitou no lugar do cadáver. Está brincando. Sem brincadeira. Então os ladrões voltaram e não perceberam que o cadáver tinha diminuído de tamanho. E lá estava o Daniel, deitado, bem desse jeito. E o que foi que ele fez? Ele disse... Querem uma ajuda, rapazes? Eu me divertia quando era jovem. Estou vendo que sim. Olá, Clark. Senhorita Millie? Já é o grande dia? Sim, senhora. O tempo. Como passar rápido? É uma coisa preciosa que nunca pode voltar. Acho que foi rápido também. Foi porque estava ocupado. Estar feliz pode fazê-lo passar rápido. Sim, Millie. Então acabou. Não precisa mais trabalhar forçado. Bom, nunca pensei desse jeito. Então vocês saindo para o oeste? Seguindo seu sonho? Acho que sim. Pensei muito nos últimos dias. Esse é meu plano há muito tempo. Planos podem mudar. Tem razão. Espere aí, Sr. Davis. Eu tenho notícias para você do... Daniel Whittaker. Ele morreu? Não. Escapou da forca dessa vez. Fugiu e ninguém o viu. É uma boa notícia. Pode ser. Talvez só odiou o inevitável. Devo muito a ele. Foi bom ver você dançando na festa. A Ellen estava muito bonita. Sim, senhor. Ela estava. Meu cotovelo está doendo. Tempestade está chegando. Cuidado com essa escada. Eu não quero que se machuque. Muito engraçado, dona Cassie. Bom dia, Clark. Bom dia. Belo dia, não acha? Sim, muito bonito. Vai consertar as telhas? Vai demorar alguns dias para consertá-las. O xerife falou em tempestade. O cotovelo dele deve estar errado dessa vez. É só por alguns dias. E o cotovelo do xerife estava certo novamente. Parece que sim. Eu devia ter consertado as telhas antes de tudo. Até que o telhado antigo está aguentando bem. Sua vez. E o estoque? Onde está? Coloquei no celeiro antes de começar a chover. Ainda é sua vez. Ainda é sua vez. Ela está piorando. Mas não tem o que fazer. Eu sabia que devia ter consertado quando cheguei aqui. Onde você vai? Eu só preciso subir no telhado. Isso pode esperar. Está chovendo lá fora. Um pouco de água não faz mal a ninguém. Só vou dar uma olhada. Clark, por favor. Fique aqui dentro. Um raio pode atingi-lo. Ainda mais se ele estiver no telhado. Ainda mais se ele estiver no telhado. Ele vai ficar bem lá em cima? Bom, eu espero que sim. Ellen, diga pra ele descer. Tudo bem. Eu vou tentar. Não sei se percebeu, mas ele é um pouco teimoso. Calma pra ele vir. Calma pra saber se lhe digna. Não sei se lhe거든요. Isso pode ter acontecido. Desculpe, vou voltar para o celeiro. Não, vai dormir aqui esta noite. Nós vamos dormir em frente à lareira, não é? Pode ficar aqui esta noite. Como está sua cabeça? Dolorida? Está com dor de cabeça? Não. Bom, não foi uma concussão. Cassie, pode trazer um café para o Clark? Fiquei com medo quando você caiu. Pensei que tinha te perdido. Mas eu devia ter tido fé em Deus que te trouxe aqui e não iria levá-lo agora. Eu ori e ele respondeu. Ele respondeu. Ellen, eu... Descanse agora. Meu amor. Senhor, livrai-nos do mal e não permita que as armadilhas contra nós prosperem. Obrigada por proteger o Clark. Clark, tem certeza que já está melhor? Como está o estoque? Está tudo aqui, exceto uma das vacas. A porta se abriu com a tempestade. Ela não irá longe. Vou ver na montanha. Eu vou ver no bosque. Ela deve ter ido se abrigar. O leite pode ficar ruim por alguns dias. Isso acontece quando a vaca fica assustada. Mas não importa. Você está andando meio estranho. Está machucada. E dolorida. Eu fiquei tão assustada quando caiu ontem à noite. Podia estar aleijado. Coisa pior. Mas nada aconteceu. Foi um milagre. Puro e simples. Deus é fiel para seus filhos. Sim. Ontem à noite, depois que a tempestade passou, eu orei. Eu não faço isso há anos. Clarke. Acho que dentro de mim existia um pouco da fé que eu tinha. Quando eu era criança, eu ia para a igreja. Nunca me disse que ia à igreja. Eu não sei o que aconteceu. Eu acabei me distanciando de Deus. Ontem à noite, você me beijou na testa e você me chamou de seu amor. Pensei que estivesse dormindo. Foi verdade? Sim. Eu fiz isso. E faria de novo. Obrigada por quebrar o clima, Sarah. Tudo bem. Mercado geral. Então não vai mais para a Califórnia? Eu pensei bem. Como a Emily disse, às vezes os planos mudam. Alguma coisa especial mudou os seus planos? sim. Tudo, Sr. É bom te ver. É bom te ver também. Bom trabalho. Obrigado, Sr. Pat. Como está indo? Meu Deus. O que foi? O que foi? É ele. Quem? Jake Weller. O que vai fazer? Acho que eu deveria falar com ele. O que vai dizer? Eu não sei. Clark, eu vou... Não, não é que... Faça o que deve. Vai lá. Olá, Jake. Olá, Helen. Você está vivo. E por que eu não estaria? Nunca imaginei vê-lo novamente. Bom, eu disse que voltaria. Disse isso há dois anos atrás. E nada mais desde então. Eu pensei que estivesse morto. O que eu disse? É bom ver você. Espere pela Helen. Eu vou na frente. Eu vou levar sua luz. Não quer ver o que vai acontecer? Não há nada para eu ver aqui. Amília ainda está no restaurante? Hum... Sim. Que bom. Vamos até lá para comer. Recuperar o tempo perdido. Tudo bem. Podemos conversar um pouco. Eu tirei a sorte grande. Tenho bastante para comprar um pequeno país. Comprei uma casa grande e bonita em São Francisco em uma colina. Você pode ver o Oceano Pacífico todo dia. Fico feliz por você, Jake. Ah, você vai adorar lá. Eu... Não me imagino vivendo em São Francisco. Bom, nem poderia, mas... Olha para mim. Me parece muito feliz e seguro de si. É, Helen, eu voltei. Um homem rico, como eu prometi. Eu estou sentado na mesma mesa que você... te pedindo para casar comigo. Você está me propondo? É. Sim, estou, Helen Borloo. Casar comigo? Clark. Eu sinto muito. Eu também. Eu vou voltar para o acampamento e terminar o que eu propus lá em cima. Eu sei que você deve estar confuso e magoado. Pode ser. Mas eu vou ficar bem. Millie uma vez me disse... que há diferenças entre uma paixão e o amor verdadeiro. E eu entendo agora o que ela disse. Você me contou... suas lembranças ruins e as boas. só há espaço para um homem na minha vida. E já sei com quem quero casar. E esse homem é Clark Davis. tem certeza? Eu nunca tive tanta certeza em toda a minha vida quanto agora. tudo o que eu sonhei não importa mais. Só você. Quer se casar comigo? E eu vos declaro marido e mulher. Filho, pode beijar a noiva. Parabéns. Clark Davis nunca foi para a Califórnia. Ele nunca fez fortuna. E nem viu a grande muralha da China. Em vez disso, ele encontrou o caminho para a Fazenda Barro. E para os nossos corações. Onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Ficar no seu coração. Alguém? Não sou de manteiga. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém.